O tema que eu vou falar aqui um pouquinho, por questões práticas, eu vou, evidentemente, discutir os principais pontos, discutindo, na verdade, relatar para os senhores aqui os principais pontos do Código Florestal. Na verdade, eu vou me basear no Código Federal, porque, na verdade, o Código Estadual já foi aprovado para a Assembleia, mas acontece que ele ainda não foi sancionado. Então, já foi sancionado hoje? Hoje? Hoje, então... Hoje não, é ontem eu estava, e é verdade, eu estava para o Jaíba ontem, inclusive. Essa semana eu fui meio bravo. Mas, de qualquer maneira, independente disso, eu vou me basear no Código Federal, mas, na verdade, é muito parecido, principalmente nos principais pontos, o estadual está muito parecido com o Federal. E depois eu vou entrar, que eu acho que é o grande tema, na verdade, que é o cadastro ambiental rural. Eu acho que, inclusive, eu vou me ater mais a esse tema no final. Eu vou dar uma geral rápida no Código Florestal. Eu acho que, como secretários ou pessoas afins da área ambiental do município, o Código Florestal, tanto federal quanto estadual, é dever de casa para todo mundo, na verdade. Eu acho que, para todos nós que trabalhamos na área ambiental, nós temos que estar muito por dentro, principalmente, dessa nova legislação aí. Deixando bem claro também que o meu papel aqui não é julgar se o Código é bom ou ruim, se o Código afeta isso ou aquilo. A minha função, como diretor do EF, é aplicar o Código vigente. Então, aqui não necessariamente é a minha opinião pessoal sobre o Código. O que é bom ou é ruim, não cabe a mim julgar isso nesse momento. Mas, algumas coisas, cabe sim a gente aplicar ou não essa questão do Código. E deixando um histórico rápido também, o Carlos disse aqui, e é verdade, em relação às angústias do Ministério Público, mas eu acho que é uma angústia de todo mundo que trabalha na área ambiental, mas eu sempre falo para todo mundo que é uma angústia, mas, ao mesmo tempo, nós também temos que entender que, na verdade, relativamente nós estamos trabalhando com o tema ambiental há pouco tempo, na verdade, não é, Rogério? Se nós colocarmos aqui o tema, é extremamente recente para todo mundo. Então, é normal essas adaptações, é normal que estejam acontecendo esses conflitos, porque, na verdade, nós estamos ainda em uma fase de amadurecimento das questões ambientais. Se nós tratarmos, pensarmos, né, Rogério, que o Rogério é um pouquinho mais velho do que eu, um pouquinho mais velho do que eu, mas, na verdade, essas questões ambientais é basicamente da nossa geração para cá. antes disso, era um processo que estava começando. Então, nós estamos amadurecendo uma legislação agora, né? O Código Florestal anterior, ele foi feito numa outra época e numa outra realidade, mas que ainda é muito recente. Então, eu acho que nós temos que ter em mente, nós, gestores da área ambiental, temos que ter em mente que, nesse momento, é natural os conflitos, é natural que passamos por mudança, inclusive, eu acho que ainda não tem nada, ainda, como disse o Carlos também aqui, né, que gostaria que as definições fossem muito bem claras, esse é o grande problema da legislação ambiental. E vai continuar, inclusive, porque, né, nós que somos formados na área ambiental e nós que somos da área ambiental sabemos muito bem que não é uma ciência exata, né, muito pelo contrário. Ela muda e ela é muito dinâmica. E vai ser assim, inclusive, daqui para frente. O pessoal falar que, bom, agora o Código Florestal está resolvido e o Código Florestal vai vir para colocar uma série de tranquilidade daqui para frente. Não, muito pelo contrário. O Código Florestal é uma adaptação ou o Código Florestal é um momento pontual dessa sociedade, mas as questões ambientais, elas vão amadurecer e vão ser adaptadas com o passar dos anos. Porque é natural que seja assim, porque as questões ambientais, elas não existem uma questão técnica e científica para isso, né. Eu posso citar um exemplo rápido aqui para vocês, não venha ao caso, mas eu vou citar rápido aqui para vocês. Por exemplo, eu vim do setor sul-cocoleiro. Há 30 anos atrás, aliás, vim, há 40 anos atrás, aproximadamente, 50 anos atrás, a lei permitia o uso, por exemplo, ou o descarte da vinhaça em certas áreas que, naquela época, ambientalmente era correto. Ambientalmente era correto. Hoje, não necessariamente é assim mais. O que eu quero dizer, na verdade, é que a questão ambiental não existe uma verdade absoluta. Muito pelo contrário, nós estamos ainda em um momento de formação e, ao mesmo tempo, de adaptações a essas regiões. Eu não gostei, eu não falei no início, mas eu gosto de falar, viu, né, eu sou lá da Zona da Mata, de Santo Antônio do Grama, se tiver algum conterrâneo do Grama, vai ser muito difícil, né. Mas, se tiver algum da vizinhança aí, né, recebam os meus cumprimentos. Ah, Ponte Nova. A Rio Casca, Santo Antônio do Grama vai ter, porque lá deve ter eu e mais uns dois que saírem. Então, a cidade é muito pequenininha, na verdade. O resto já foi embora. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Código Florestal, né. Meu nome é Bertoldino, vamos falar... Ali que está a Lei Florestal Mineira, mas vamos falar um pouquinho do contexto como um todo. Lembrando que é importante também colocar o contexto da criação da lei, principalmente nesse momento. Lembrando que nós tínhamos um Código Florestal antigo, e esse Código Florestal agora, ele foi adaptado às novas realidades e às novas possibilidades desse momento. Então, é aquilo que eu disse no início. Eu não sei se ele é bom ou se é ruim, não cabe a mim aqui julgar, né. Eu não sei, evidente, como instituição, mas o importante é que ele está aí, nós temos que aplicar ele agora, e vocês, principalmente gestores municipais, vão trabalhar muito daqui para frente com ele. Eu vou... Essa palestra vai ficar registrada aqui depois, eu tenho certeza que o pessoal vai multiplicar para vocês. Eu vou pular um pouco essa parte de legislação, mas é só... De legislação, não, de introdução, mas é só para ficar registrado como apresentação, né, para quem, e esse normal também, é para quem está entrando na área agora, principalmente das questões de meio ambiente no município, mas fica só como registro aí, né, o Código Federal, que é o 12651 agora, a lei estadual, né, que agora não está valendo mais, né, Rogério? Oficialmente, e o PL, que agora, então, foi sancionado de ontem para hoje, então. Como já foi dito também, é só, né, as questões aí de... É privativo da União, aquela coisa toda que todo mundo já tem mais ou menos como base aí, né, cabe ao município e ao Estado, principalmente, essa questão da suplementação da lei. Eu vou pular essa parte também, mas é só para ficar registrado, tá ok? A mesma coisa aí, né, a questão da competência, aquela velha história que todo mundo já sabe, né, o Estado, o município, ele pode ser mais tal, 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 ele pode ser, né, aquela coisa lá. Vamos para o mais do que interessa a gente, na verdade. É a mesma coisa do Código Florestal, né, ele é uma norma geral, e aí agora já vale um detalhe um pouquinho mais sobre essa questão. Nós temos que ter sempre em mente isso, o Código Florestal é uma norma geral, né, norma específica do Estado, o Estado trata, sim, norma específica do município, é o município que também trata em relação a isso. Eu acho que cabe aos municípios daqui para frente, isso realmente a gente tem uma dificuldade muito grande, é que são poucos os municípios que ainda tem, que tem uma legislação municipal em termos de questões ambientais. Então, eu acho que é uma, vamos dizer assim, um para-casa para todos os municípios, se é que pode se dizer assim, daqui para frente começar a pensar em alguma coisa em relação à normatização municipal. Tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a gente começa a fazer legislação demais e a coisa complica um pouquinho. Mas, se algum município em algum momento tem alguma coisa específica daquela região, eu acho que daqui para frente vale começar a pensar nesse assunto. aqui eu vou falar rápido também, mas, ao mesmo tempo, alguns detalhes que vale, que aí sim já começa a afetar o município, que é a questão da utilidade pública. Então, a lei nova agora, o Código Florestal, ele deixa muito bem claro o que é a utilidade pública. E aí, depois, vale a pena os senhores começarem a atentar sobre essa questão. Algumas coisas que não eram previstas no Código anterior, elas estão agora sim mapeadas e citadas no Código Federal. Isso é importante porque, antigamente, quando a lei não previa isso, muitas vezes sobrava para o município soltar um decreto, ou alguma coisa lá, que dava utilidade pública, aquele empreendimento propriamente dito, quando nós estávamos, estamos falando em licenciamento ambiental. Então, é só ficar um pouquinho mais atento, que agora a lei federal, ela já prevê essa questão de utilidade pública com mais detalhe. Então, ficar atento a essa parte. A mesma coisa com a questão, ainda dentro da utilidade pública, principalmente com a alternativa técnica locacional. Ficar, quando o município for trabalhar com essas questões, ficar também atento a isso. Interesse social, a mesma coisa. A partir do Código Federal, colocou-se essa questão um pouco mais detalhada em relação ao interesse social. Então, depois, os senhores também ficam atentos. Estou citando alguns aqui, mas, evidentemente, para ficar atento como um todo depois. A mesma coisa, ainda no interesse social. Eu não vou ficar ali, muita gente, é só eu que eu quero, deixando brincar, que eu quero só que depois os senhores, quando for olhar a apresentação com calma, ficar atento a esses temas. Atividades eventuais e de baixo impacto. É importante ficar atento a essas definições, porque, na hora que você entrar no mérito propriamente dito do Código, tem várias atividades que, na hora que ela for caracterizada com alguma dessas atividades, alguma dessas características, ela pode ter um certo caminho a tomar ou não. Então, é só ficar atento a essas definições, vamos dizer assim. Área urbana consolidada também, a mesma coisa em relação aos municípios. Isso aqui é um conflito eterno, o que está consolidado ou não em relação ao Código Florestal, o que é reserva legal dentro da área urbana ou fora da área urbana, loteamento. Então, na hora que for olhar essa questão, fica bastante atento também. Área consolidada, e assim, aqui sim, já é um conceito agora extremamente importante, e aí sim, vamos dizer assim, novo, realmente, em relação ao novo Código Florestal. O que quer dizer isso aqui? Na verdade, é o seguinte, ele definiu o que é área rural consolidada. Área rural, área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008. Então, o corte de área rural consolidada é julho de 2008. Essa definição é uma das mais importantes para mim em termos de Código Florestal, a mineira acompanhou também isso aí, que é a questão seguinte. Quando eu disse para vocês que o Código Florestal atual, ele é, na verdade, uma adaptação ou uma nova legislação em termos das novas realidades, porque quando o legislador pensou na criação dessa lei, ele disse o seguinte, ok, daqui para frente, o que foi feito daqui para frente na área rural até julho de 2008, o tratamento vai ser de uma maneira. De julho de 2008 para frente, o tratamento vai ser outro. Então, isso é um corte extremamente importante em relação ao Código Florestal. Deixando bem claro, mais uma vez, que eu não estou aqui colocando a minha opinião, eu só estou julgando o que o legislador, eu só estou informando o que o legislador pensou quando criou-se essa legislação. Então, veja bem, tudo o que estava até julho de 2008 em área rural consolidada é como se esquece o que aconteceu até julho de 2008, é um tratamento anterior, depois é outro. Basicamente é isso. Depois vocês vão ver o porquê disso, porque é isso que tudo muda daqui para frente, é essa definição. Tudo daqui para frente muda a partir dessa definição. Área de preservação permanente. Só lembrando o seguinte, e aqui eu já vou entrar o seguinte, depois, quando vocês forem lerem com calma, ou quem já leu, o estadual acompanha o federal nisso, é o seguinte, toda legislação de APP posterior a julho de 2008 não muda nada, posterior à ocupação antrópica consolidada. Então, se eu tenho hoje, por exemplo, que é algum município aí que toda a área de APP está preservada, todo município está preservada, vale a definição, vamos dizer assim, antiga do Código Florestal, que é APP de 30 metros para rios até tantos metros, APP de 100 metros para rios até tantos metros. Então, aquela definição de APP antiga, ela continua valendo para propriedades áreas posterior a julho de 2008 que não tiveram a sua ocupação consolidada. O que mudou, na verdade, na legislação do Código Florestal foram áreas consolidadas anterior ou até julho de 2008. Depois eu vou dar um exemplo prático disso aqui, só para vocês entenderem. Isso tem que estar muito em mente dos senhores legisladores, os senhores executores da questão, principalmente municipal também, porque na hora que você for aplicar essa regra no interior lá do seu município, você vai ter que ficar atento a isso, inclusive. Então, essa é a grande, eu falo que essa é a grande mudança, na verdade. O legislador pensou foi o seguinte, tudo bem, tudo que foi feito até agora está consolidado, mas aqui para frente a regra é essa. Basicamente, o legislador falou dessa maneira. Artigo 4º também, considera-se a área de preservação permanente em zonas rurais e urbanas com efeito dessa lei. A mesma coisa. Deixa eu ir para o mais importante que eu... A mesma coisa aqui, tá, gente? Depois eu vou... Pensando que essa parte é a parte que está consolidada. Vamos na parte que é a mais importante depois. Antes disso, reservatório de geração de energia ou abastecimento público. É obrigatória aquisição e desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor em áreas de preservação permanente criadas no seu entorno, conforme estabelecido no licençamento ambiental. O que quer dizer isso aqui? Isso é importante também, principalmente para município que tenha essa característica aqui de geração e abastecimento público. Lembrando que a lógica é a mesma. Isso aqui é para qualquer empreendimento na mesma lógica do posterior. Anterior à lei, vocês vão ver que tem um artigo ali especificamente para isso, que não obriga mais a área de preservação permanente. Então, para novos empreendimentos, geração de energia e abastecimento público, é obrigatória aquisição e desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor. Por quê? Isso tem vários empreendimentos aí, vários municípios aí, que você, por exemplo, tem represa de abastecimento, tem represa de geração de energia, que a área não foi desapropriada ou que a área é do município, não é, é da concessionária, não é. Então, assim, daqui para frente, fica claro que essa área tem que ser desapropriada pela concessionária, se for o caso. Mesma lógica aqui, tá? Deverá ser elaborado o plano de conservação do entorno dos reservatórios, não podendo exercer a 10 metros do total da área de preservação permanente. Mesma coisa, a lógica é a mesma. Agora, aqui já é um outro corte. Então, vamos lá. Para a reservatória artificial de água destinada a geração de energia ou abastecimento público, que foram registrados ou tiveram o seu contrato de concessão de autorização assinados até agosto de 2001, a área de preservação permanente será a distância entre o nível máximo e a cota máxima. Vou dar um exemplo. Quem é da região do Triângulo aqui? De onde? Perdizes. Perdizes. Não, Perdizes não tem. Pessoal da região de Frutal, Frutal, né, hidrelétrica ali, por exemplo, no Rio Grande. Até então, você teria que ter os 100 metros a partir da cota máxima. Exatamente. Era 100 metros a partir dali. Com o novo código, não. Não existe mais área de preservação permanente ali. A área de preservação permanente vai até a cota. Antigamente, era da cota para lá. Então, essa é uma mudança principalmente para município que, de alguma maneira, tenha barragem de hidrelétrica ou de concessão de furnas. A mesma coisa. A lógica é a mesma, para todo mundo. Aqui, lembrando que o Mineiro acompanhou também. Então, esses cortes é que daqui para frente vocês têm que ficar atentos. Considera-se ainda a preservação permanente quando declarar desinteresse social, áreas cobertas de florestas ou outras formas de vegetação e aí vai definindo aqui também. Então, por exemplo, se no município lá tiver alguma coisa que não tiver relacionada aqui, proteger a vase ou sei lá o que for, tiver alguma coisa no município que é importante para definição ou para preservação da área de preservação permanente, cabe ao município, se for o caso, está legislando em relação a isso. Regime de proteção de áreas de preservação permanente. A área de vegetação situada em áreas de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário, possuidor, ocupante a qualquer título, pessoa de direito público ou privado. A intervenção ou supressão em áreas de preservação somente ocorrerá em hipótese. Aí que eu disse para vocês, anterior a essa lei atual agora, ela deixa mais claro utilidade pública, interesse social e de baixo impacto previsto em lei. Então, agora a gente tem uma segurança, apesar do que eu disse no início, é um pouco mais complexo isso, mas agora está mais claro em relação a essa definição aqui. Então, ela começa a amarrar uma coisa na outra legislação. Mesma coisa, áreas de preservação, aqui, lembra que eu falei lá que definiu a área consolidada. Aqui é o seguinte agora, nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agrocivo-pastoril, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até julho de 2008. Essa situação deverá ser informada no CAR, depois eu vou explicar como. Ele definiu o que é a área antrópica consolidada, que é a anterior, são todas as áreas ocupadas até julho de 2008, e que agora, você que tem uma atividade em uma área de preservação permanente anterior a julho de 2008, a sua atividade ali dentro está consolidada. Então, por exemplo, eu tenho uma... Deixa eu tentar num... Um teste que pague, vai. É um exemplo bom. Anterior a julho de 2008, e ele está na área de preservação permanente, aquela atividade está consolidada ali dentro. Se for anterior a julho de 2008. Ok? Essa é a lógica. E assim vale para qualquer outra atividade que se enquadre nessas atividades aqui. Oi? Isso, vai ser... Eu vou explicar como, inclusive, daqui a pouco. E aí, o mais importante é que agora, olha, área de preservação permanente é em recomposição. O que é isso? É a famosa escadinha. Não sei se vocês já ouviram falar aí de... Ah, tem uma escadinha agora para a área de preservação permanente. Exatamente isso aqui. Lembrando que essa escadinha é o seguinte. Lembra o que eu disse lá no começo? Isso aqui só vale para quem já está consolidado. O porte é julho de 2008. Então, qualquer propriedade que desmatou seja PP, seja reserva legal posterior a essa data não se aplica isso aqui. Aplica aquela definição anterior do Código de Florestal. 30 metros para Rio até 10 metros, 50 metros para Rio até 50 metros. Isso aqui é simplesmente uma recomposição. E a recomposição vai dessa... Criou-se essa escadinha aqui agora. que é o seguinte. Propriedades até o módulo 5 metros. Propriedade de 1 a 2 módulos. Lembrando que o módulo é a cada município. Cada município tem seu módulo lá. Na região lá do Triângulo eu acho que é 30 hectares, 25, tem município que é 18, 40, aonde que é 40? Dianópolis. Depende do município. Então, até 1, 5 metros. 1 a 2, 8 metros. 2 a 4, 13 metros. Então, um exemplo pático. O produtor rural que tenha lá na sua propriedade rural ele ocupou toda a APP anterior a julho de 2008 e ele tem, por exemplo, 10 hectares. Ele é um pequeno produtor rural lá, tem 10 hectares e ele tem lá a sua capineira, ele tem lá seu gado, ele tem lá sua atividade toda ocupada na área de preservação permanente. Ele vai ter que recuperar 5 metros aquela, pensando no curso d'água, ele vai ter que recuperar 5 metros daquela, da margem daquele rio. Ok? Lembrando que para ele recuperar depois tem uma série de características de como que ele pode recuperar. Então, essa é uma outra grande mudança desse código florestal. Você adequa as propriedades que estão, entre aspas, irregulares. Então, você consolida, mas ao mesmo tempo você recupera parte dessa APP. E aí vai a escada, sim, isso que o pessoal chama de escadinha. Até 1,5, 8, 15, 20 e maior do que 4, de 30 a 100. Tem uma pequena diferença no Código Mineiro, eu não estou lembrando de cabeça aqui, mas eu acho que a partir daqui vai a 50, agora realmente de cabeça eu não estou lembrando, tá? Mas a mudança é muito pouca em relação a isso aqui. Tá? Essa é uma grande mudança. Essa é uma grande mudança. A mesma coisa aqui em relação a em torno de... Aqui eu falei de curso d'águas e aqui eu estou falando de nascentes e óleos d'águas. Raio de 5 metros até 1, lembrando que se você fosse seguir o código anterior, o raio aqui era de 50 metros. Então, aqui agora, até um módulo 5 metros, de 1 a 2, 8 metros, maior do que 2, 15 metros. Isso aqui eu estou... Lembrando que isso aqui é uma tabelinha, na verdade, o que eu quero alertar para os senhores é que o conceito mudou daqui para a frente. Vale a pena cada um de vocês estudarem com mais tranquilidade depois. Mas, na verdade, a lógica é que mudou. Área de preservação permanente, veredas, a mesma coisa. Até 4 módulos, 30, maior do que 4, 50. Em Minas mudou um pouquinho, também pouca diferença, mas ficou mais ou menos parecido em relação ao Código Federal. sempre reforçando isso e vocês, enquanto gestores municipais, têm que ficar atentos a isso. Nós temos uma legislação para propriedades consolidadas até 2008 e consolidadas depois de 2008. Tem que ficar muito atento a isso, porque essa vai ser a grande chave da questão daqui para frente. Na hora que tiver faltando uns 15 minutinhos, uns 10, 15 minutinhos, você me avisa. A mesma lógica aqui, em torno de lagos e lagoas naturais. A mesma lógica. Áreas consolidadas em áreas de preservação permanente. Aí, entra agora na recomposição. Então, aquele propriedade, aquele mesmo proprietário que tinha lá 10 hectares e ele vai ter que recuperar, ele tem um córrego na propriedade dele, ele vai ter que recuperar 5 metros. Lembrando que não interessa a metragem do curso d'água, não. Ele vai ter que usar uma dessas técnicas aqui para recuperar aquela área dele. Seja através de regeneração natural, seja através de plantio de espécies nativas, plantio de espécies nativas conjugadas com espécies nativas, aliás, conjugadas com regeneração natural e plantio de espécies em ósperinos ou cinco locos sendo nativas exóticas. Ele ainda pode consociar isso. Por exemplo, eu vou plantar lá nesses 5 metros um pouco de seringueira, por exemplo, e um pouco de nativa. Ele pode consolidar isso aí também. Depois eu vou falar em que momento. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas só para vocês entenderem a lógica. Tá ok? Uso restrito aqui, São vedá... Lembrando que isso aqui é importante também, principalmente para regiões, como a minha Santa Tônia do Grama lá, por exemplo. Áreas de inclinação de 25 a 45 graus, lá a gente planta subindo barranco. Essas áreas estão consolidadas com infraestrutura e com atividades observadas a boa parte econômica, sendo vedada a conversão de novas áreas excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social. e o corte é o mesmo. Então, atividades que estão lá em áreas com declividade de 25 a 45 que já estavam lá, por exemplo, na minha região, a cana-de-açúcar ou o café ou qualquer outra atividade que lá da zona da mata que está nessa... que essa área é uma área de preservação permanente, por definição. Que estão... atividades que estão... que encaixam nessa categoria elas estão consolidadas e você não pode abrir novas áreas. Ok? A supressão de vegetação nativa para o uso alternativo tanto do domínio público quanto do domínio vivado dependerá de... e aí vai a mesma coisa, cadastro ambiental rural. Então, é o seguinte, a partir de agora, qualquer supressão de vegetação nativa, você tem que fazer o cadastro ambiental rural, que é o que eu vou falar daqui para frente, como que vai funcionar esse cadastro daqui para frente. Lembrando que é importante deixar claro isso também. eu acho que é óbvio, mas é bom deixar claro. O corte 2008, qualquer desmate ou alteração do uso do solo naquelas propriedades tanto em APP quanto em reserva legal, elas estão proibidas, evidentemente. Eu estou lembrando que a lei, ela consolidou um momento histórico em ocupação de atividade. Ficar muito atento a isso. Código controle de origem de produtos florestais, eu não vou entrar numérico disso aqui, não, porque isso aqui, na verdade, não mudou muito em relação ao código anterior, não. A única diferença aqui é que criou-se agora, já vou até passar, que é o plano de autossuprimento, que, na verdade, a gente regulamenta, isso é mais internamente em termos do IEF, é muito específico da gente, que é a questão do plano de suprimento de consumo de matéria florestal, que, na verdade, nós consolidamos uma legislação que já existia também, que era você poder até usar a questão de nativo, até 2008, se eu não estou enganado, até 2008, é 2008, você pode usar até, as siderurgias só vão poder usar até 5% de mata nativa. Então, isso aqui é muito específico, não é mais a questão estadual, não vou perder muito tempo com isso, não, tá? Outra grande mudança do código florestal, reserva legal. Lembrando que, vale a mesma lógica de APP, os percentuais de reserva legal continuam o mesmo, na região, no estado de Minas Gerais, 20%. Para Cerrado, tanto para Cerrado, quanto para Mata Atlântica, o que muda é propriedades anteriores a 2008. se eu tiver hoje uma propriedade que ainda não foi desmatada, que ela não foi, ela não está antropizada, a lógica continua a mesma, 20% de reserva legal, observando todo aquele trâmite lá. Lembrando que, a lógica do 2008 vale também para propriedades, vale também para o conceito de reserva legal. aqui algumas, só algumas observações também, abastecimento público, tratamento de esgoto, não são sujeito mais à reserva legal, e rodovia e ferrovia, a mesma coisa, não será exigido, então, vale a pena também os senhores dar uma lida com calma nisso aqui também, porque isso aqui muda também, principalmente naquela declaração municipal lá, que tem vários empreendimentos que o licenciamento precisava da reserva legal e não necessariamente precisa mais. Ficar atento é uma mudança importante também. Localização da reserva legal, o conceito continua o mesmo também, tá? A localização da reserva legal no imóvel deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios, plano da bacia, zoneamento, formação de corredores ecológicos, áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e áreas de maior fragilidade ambiental. Delimitação, essa é uma outra mudança extremamente importante desse novo Código Florestal. Será admitido no compte da área de preservação permanente o percentual de reserva legal do imóvel, desde que não implique em conversão de novas áreas. O que quer dizer isso? Se eu tenho lá na minha propriedade 10% da minha propriedade, lembrando da característica dos módulos, se eu tenho lá na minha propriedade 10% de APP, por exemplo, eu só vou precisar de 10% de reserva legal, porque o que você tem de APP é soma no compte da reserva legal. Essa é uma mudança extremamente diferente do código anterior para esse novo código. Qualquer tamanho de propriedade. Qualquer tamanho de propriedade. lembrando que depois eu vou falar da recuperação. Aqui também a inserção do imóvel no perímetro urbano mediante a lei municipal não desobriga o propriedade da manutenção da reserva legal que será extinta concomitadamente ao registro de parcelamento do solo para fins de urbanos aprovados. Segundo a legislação específica, acho que não mudou muita coisa também não. O proprietário propriedade rural que tinha esse outro corte em extensão inferior ao estabelecido poderá regularizar sua situação independente da adesão para adotando a seguinte alternativa isolada ou conjuntamente. O que quer dizer isso? Então, eu tenho lá, eu preciso da minha reserva legal, eu não tenho essa reserva legal, eu posso adotar alguns mecanismos aqui. Recompor a reserva, permitir a regeneração natural ou compensar a reserva legal. Essa é uma grande mudança o seguinte, porque depois eu vou citar um pouquinho mais à frente, que antigamente você poderia compensar dentro do micobacia ou dentro da bacia. Agora você pode compensar dentro do bioma. A regra nova agora você compensa dentro do bioma. Aqui é só especificando como que você pode compensar ou recompor dentro da área de reserva legal, também eu não vou entrar no mérito específico, mas aí tem toda uma regra aqui para isso. e aqui que é o que eu vou falar um pouquinho mais, que é a questão da cota de reserva legal. Então o que é isso agora? Criou-se a cota de reserva legal. Isso que aqui no meu município vai daqui para frente vai mudar, essa é realmente uma das grandes, outra das grandes mudanças do novo Código de Projeção. A partir de agora, e aí vale para o município como um todo, eu acho que aí o gestor municipal tem que ficar muito atento a isso, porque é o seguinte, a partir daqui para frente vai ter município que vai ser doador de reserva legal, vai ter município que vai ser receptor de reserva legal. Então, criou-se esse, eu estou dizendo que esse mercado de reserva legal, ele é real, esse mercado é real daqui para frente, criou-se essa cota de reserva legal que é você, e vale para a propriedade, mas vale para o município como um todo, que é você de alguma maneira mapear o seu município para saber se você é doador ou se você é receptor de reserva legal, isso pode influenciar o município de várias maneiras, deixando mais uma vez registrado que não estou dizendo se é bom, se é ruim, eu só estou dizendo que é a regra daqui para frente. E aí você tem toda outra característica, como eu disse antes, a grande diferença agora é que você tem, você pode compensar dentro do mesmo bioma, e mais o que é isso, fora do Estado. até então, a regra era compensar dentro do Estado, mesmo bioma, mesma bacia e micro bacia, agora você compensa, a regra é bioma e pronto. Então, não tem mais fronteira em relação à compensação ambiental de reserva legal. Cerrado com Cerrado, Mata Atlântica com Mata Atlântica, Amazonas com Amazonas, e assim por diante. Essa é a regra de compensação daqui para frente. Equivalência ecológica. Oi? Olha, tem algumas regras específicas, mas, como regra básica é bioma, não tem equivalência, a regra básica, tá? Aí depois pode ser, tem algumas restrições, eu tenho preferencialmente em alguns casos, mas a regra básica é bioma. Já viu que o Ministério Público tem muito serviço daqui para frente, porque vai se questionar muita coisa em relação a isso daqui para frente. Outra mudança extremamente importante. Nos imóveis rurais que detinham até julho de 2008, área de quatro módulos fiscais e que possuam remanescentes de vegetação nativa em percentuais inferiores ao artigo 12, será constituído, a reserva legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em julho de 2008. O que é isso? Propriedades até quatro módulos, daqui para frente, fica o que tem em termos de reserva legal. Essa fica no que tem até 20%, né, minha gente? que é o que a lei obriga, evidentemente. Eu estou sempre tratando principalmente do passivo. Então, na prática, o que é isso? Eu tenho a propriedade rural no Triângulo Mineiro até 100 hectares, porque aí todo mundo vai cair dentro dos quatro módulos rurais. se eu tiver lá 10% de reserva legal, fica os 10% e morreu a Maria. Se eu tiver zero, fica zero. Se eu tiver 10, fica 10. Se eu tiver 20, fica 20. O corte é 20, evidentemente, porque os percentuais continuam os mesmos. 20 para a bioma cerrado, Mata Atlântica é 35%, porque não é o nosso caso que é cerrado de Amazonas. Então, esse também é um corte extremamente importante que os senhores têm que ficar atentos, ficarem atentos. A reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR. Essa é outra mudança extremamente importante. Acabou o registro de reserva legal em cartório. Não existe mais. Agora, é você registrar no CAR. Você não tem que averbar a sua reserva no cartório. Você tem que registrar a sua reserva no CAR se você, assim, precisar da reserva legal, evidentemente. Estão. As que estão lá? Ah, não. Aí tem uma... A pergunta é as que estão já registradas. Não. Bloqueada, o que é o cartório que está bloqueado? O que é? Isso está ilegal. Tá, tá, mas isso caiu por terra. Caiu por terra. Hoje, a lei, o Código Federal, tanto o mineiro, que foi associado hoje, como o Federal, acabou-se a questão de registro de averbar a reserva em cartório. Só existe uma condição para averbar a reserva legal em cartório. Até corrigi a minha fala. É quando você estiver compensando em outra propriedade. Então, por exemplo, eu não tenho reserva legal na minha propriedade. Eu compensei em outra propriedade. Aí, eu averbo em cartório aquela reserva naquela matrícula aonde eu estou compensando. É o único caso que ainda continua a averbação de reserva legal. Oi? É, exatamente. É, para não saber onde você está. Na verdade, é para localizar onde está a sua reserva futuramente. Tá? E aí, eu já entro agora no CAR propriamente dito. Porque o CAR é que é o grande mecanismo, vamos dizer, daqui para frente, em relação às questões de reserva legal, principalmente de APP. O que é o CAR na verdade? Ele já era, na verdade, ele já previa ele em 2009, aí ele veio consolidar agora com a lei federal e com o decreto do ano passado também federal. É criado o cadastro no âmbito do Sistema Nacional de Informação. É o registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. Eu falo o seguinte, esse é o grande avanço dessa legislação, que é o cadastro ambiental rural. O que é esse cadastro? Na verdade, esse cadastro é o mapeamento da sua propriedade. E, evidentemente, para todo o município e, evidentemente, para todo o Estado. Então, todos os proprietários daqui para frente, eles têm um prazo para se cadastrar perante ao órgão ambiental as suas propriedades rurais. E, nesse cadastro, você vai mapear o que você tem de reserva, o que você tem de APP consolidada, anterior a 2008, o que você tem de APP atual, o que você usa naquela propriedade, na ocupação das atividades daquela propriedade e o déficit ou não de reserva legal. Então, o que é isso, basicamente? É o mapeamento da propriedade e, automaticamente, o mapeamento do município. Desculpa. O que é isso, então? Na verdade, nós, enquanto gestores públicos, senhores, como gestores públicos municipais, daqui para frente, esse é o instrumento para você conhecer o seu município. O que você tem lá, evidentemente, em questões ambientais? O que você tem no seu município em termos de questões ambientais? Quanto que eu tenho de reserva? Quanto que eu tenho de APP? Quanto que eu tenho que recuperar de APP? Lembrando sempre aquela lógica da escadinha. Então, eu acho que esse é o grande mudança ou o grande... Aí eu sou... Aí sim eu vou dar a minha opinião pessoal que é a grande inovação desse Código Federal hoje e o Código Estadual também, que é realmente a partir de agora nós vamos conhecer as propriedades rurais. Só para vocês terem ideia dos números do que nos espera, e aos senhores também município, lembrando que esse cadastramento ele é estadual e municipal, pode ser municipal também, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, só para vocês terem ideia de número, propriedades até quatro módulos em Minas, nós temos 437 mil, que é mais ou menos 20% do Estado. E temos acima de quatro módulos 114 mil, que são aproximadamente 80% do Estado. O Estado, basicamente, é a fonte da EMATER, basicamente, em termos de ocupação do Estado. Isso é o que nos espera, aproximadamente 551 mil propriedades. Lembrando que o cadastro, ele pode ser feito por propriedade e por matrícula. Então, se você pegar, lembrando que tem várias propriedades que tem mais de uma matrícula. Então, eu acho que daqui para frente, nós temos um trabalho extremamente monstruoso daqui para frente. mas eu acho que vai ser extremamente interessante, porque aí sim, a partir de agora, você vai mapear o seu município. Nós aqui em Minas, estamos chamando de SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental. Ele já, ele está dentro do SISEMA NET, eu vou mostrar o link dele aqui agora e depois eu vou falar em que fase que isso está dentro do Estado. É a previsão de alessamento agora, a partir de mês que vem. Só para vocês entenderem o fluxograma do CAR. O produtor rural, ele faz a inscrição no CAR, ele tem um link lá no SISEMA NET, ele pode fazer, ele pode contratar uma pessoa para fazer ou ele pode colocar um terceiro para fazer essa inscrição para ele. Faça-se uma análise, é lógico que eu estou falando isso aqui em termos gerais, né, minha gente? Evidentemente que tem todo um sistema por trás disso e todo um passo a passo por trás disso, ele é homologado, ele recebe um registro provisório, lembrando que na hora que ele fizer o cadastro, ele faz lá o cadastro dele. Uma coisa é você fazer o cadastro, que é o quê? É a identificação da minha propriedade. Minha propriedade tem tanto de reserva, desenho o mapa da propriedade, tem tanto de APP, tem tanto de atividade agrícola, aí você recebe o seu recibo de cadastro. depois tem o PRA, que é o plano de recuperação ambiental. Esse é o mais demorado e aí esse é o segundo passo, que é as propriedades que tem déficit de reserva ou tem déficit de APP, fazer o plano de recuperação dessas propriedades. Então, esse é o PRA, que nós vamos chamar de futuramente, é o próximo passo, que é aí sim, que é começar a trabalhar a recuperação dessas áreas. Então, a ideia é o quê? que é? Você faz um mapa de tudo, vê a situação ambiental daquela propriedade e você depois faz um plano de recuperação daquela propriedade como um todo. Ela é homologada, esse recibo é estadual e depois ele recebe o recibo definitivo, que é o recibo federal. Vai ser como receita federal, declaração de imposto de renda depois. Vai ser um cadastro único para todas as propriedades e esse cadastro, esse recibo, último recibo, é um recibo federal. Oi? Eu não estou entrando no mérito, mas, por exemplo, você tem também lá na legislação, lá na parte que fala do cadastro, o corte do desmembramento. Se eu não estou enganado, o corte também é 2008, mas eu não vou afirmar com certeza para você não. Você tem propriedades, você tem o limite do desmembramento, propriedades até aquela data é o corte também. Então, por exemplo, essa pergunta é interessante porque, hoje eu tenho a propriedade de mil hectares, então eu vou desmembrar essa propriedade e vou cair abaixo dos 100 hectares, por exemplo, e não vou precisar mais de reserva legal. Não vale isso mais, porque o corte, inclusive, se eu não estou enganado, é 2008, mas confirma essa informação depois. então esse é o fluxo, é lógico, é um fluxo macro, mas só para vocês entenderem como que vai ser essa questão da inscrição no CAR. Então, aqui é só o link para vocês terem ideia, tem aqui a página do Cisema, esse endereço já é o endereço real, você tem aqui a página do CAR e a partir daí você tem todo um fluxograma para entrar. Então, vai lá, é o passo a passo aí agora. Então, está lá, eu estou aqui como proprietário, eu cliquei aqui, vai me julgar para um link que é falar as características da minha propriedade. Então, se ela está em município que ela está, em status que ela está depois que eu cadastrei, o nome da fazenda e o endereço aqui do proprietário. Isso aqui é lógico que são só a título de exemplo. No final dessa conversa, que é aproximadamente daqui a dois anos, vale, nós estamos aguardando o decreto federal que deve sair nos próximos 15, 20 dias agora, o Ministério do Meio Ambiente deve soltar esse decreto daqui a uns, pelo que nós tivemos a informação, nos próximos 15, 20 dias, que aí o prazo começa a valer. Aí todos têm dois anos para fazer esse cadastro. No final desse cadastro, no final desse cadastro, nós teremos os senhores do município terão o mapeamento de todas as propriedades do seu município. Seja com déficit de reserva legal, déficit de APP, o que é área agrícola, o que é área preservada e a partir daí começa a questão do prazo. Quem tem sobrando vai recuperar ou vai compensar? Quem tem sobrando vai negociar ou vai entre aspas dar autorização para o desmate? É aí que vai começar toda essa conversa daqui para frente. Então, o que eu falo é o seguinte, daqui para frente é uma nova era em relação às questões ambientais. E mais o que é isso? O gestor ambiental, inclusive, ele vai ter o poder, o gestor ambiental, ele vai ter o poder, e eu estou falando isso, evidentemente, principalmente o município. O município, meu, vai ser um município receptor ou vai ser um município doador de reserva legal? Ou mais, o município meu vai preservar a área do município em termos ambientais ou ele vai autorizar o desmate naquelas áreas? É o jogo daqui para frente. Esse é o jogo daqui para frente. Lembrando, mais uma vez, reforçando, não estou dizendo se é bom ou se é ruim, se eu sou favorável ou sou contra. Eu estou dizendo que extra, que essa é a regra do jogo daqui para frente. Ela está posta, agora ela está clara. O município, tem município que vai ser doador, tem município que vai ser receptor, tem Estado que vai ser doador, tem Estado que vai ser receptor. Essa é a regra. Só para vocês terem uma ideia do link do preenchimento desse carro. São informações extremamente simples, como município, e aí você vai endereço, CEP, quem já preencheu o formulario de caracterização de empreendimento, o FCI para o licenciamento ambiental, é basicamente a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa, que é você colocar as características da sua propriedade. A única, mesma coisa aqui, tipo de titularidade e a mesma coisa. Lembrando que depois vale a pena uma lida no decreto que regulamenta o CAR, porque lá você inclusive fala tipo que vale, posse que vale, o que não vale, então isso está lá e vai se soltar um decreto daqui para frente para especificar um pouquinho mais isso. Tem algum profissional específico que pode fazer esse cadastro para precisar de ART? Tá, essa é uma boa pergunta. Pelo cadastro federal, pela lei federal, não tem responsável técnico. O único estado que optou por ter um profissional habilitado para preencher esse cadastro é a Bahia. Todos os outros estados, inclusive nós em Minas Gerais, não optamos por ter um responsável técnico para o cadastro. Eu não estou falando do PRA. O plano de recuperação ambiental é outra coisa. Lembrando que o cadastro ele é, inclusive por definição, ele é autodeclaratório. É a mesma coisa de imposto de renda. Do mesmo jeito que você vai lá no imposto de renda e preenche lá e dá lá o seu de acordo, é autodeclaratório. Vai ser a mesma coisa aqui. Em algum momento vai ter uma análise que é o plano de recuperação ambiental. Aí a conversa é outra. E aí vai ter todo, evidentemente, um sistema de malha para você detectar possíveis falhas. Lembrando que eu estou falando aqui só do cadastro, eu não estou falando do PRA, que é o segundo momento. E aí tem a hora do desenho, que é exatamente isso aqui. Então você tem a propriedade rural, você vai delimitar a sua propriedade rural. Evidentemente que propriedades que já tiver o georreferenciamento ou já tiver o mapa da propriedade ou tiver já o mapa topográfico da propriedade, é só você migrar esse dado para o sistema. Inclusive, propriedades com georreferenciamento, em algum momento essa migração vai ser até automática via... Ainda não está muito acertado isso não, mas talvez até via INCRA mesmo, as propriedades que estão cadastradas via gel já vão ser migradas. lembrando, e é muito importante, o município está ciente disso também, o CAR não resolve problema de regularização fundiária. Então, isso não serve como... Ah, eu me cadastrei no CAR, a minha propriedade está aqui, então, se o vizinho não cadastrou para cá e para lá, eu sou dono dessa área a partir de agora. Não, o cadastro não serve como regularização fundiária. regularização fundiária continua com INCRA ou mesmo os moldes. Quando, em algum... Aí você me fala, o Bersodino, e o camarada do lado, aí eu vou aproveitar o cara aqui agora e vou aproveitar uma beiradinha do meu vizinho aqui e vou ganhar um pouquinho mais de terra. Esse é o tipo caso que vai acontecer uma malha fina depois. Na hora que você for para o PRA e na hora que você for... É lógico que tem uma margem aqui, se eu não estou enganado, a margem é 5% de sobreposição. Se você passar dessa margem, vai para essa malha e aí você vai ter que depois, em algum momento, analisar esses dados e aí chegar realmente nas questões fundiárias, se for o caso. Ok? Lembrando que o cadastro é para resolver questão ambiental. É muito importante, o senhor gestor está muito ciente disso, porque senão vai ter muita gente achando que está resolvendo o problema de fundiário com o cadastro e não vai estar resolvendo. dependendo da situação até criando mais problemas, inclusive. E aí você desenha também, área de vegetação nativa, o que você tem naquela propriedade de vegetação nativa? Vai passando. Área de inclinação, mesma coisa, passo a passo. Área consolidada de APP. Então, olha aqui, há um exemplo de área consolidada de APP aqui, olha. Isso aqui provavelmente é soja ou cana, talvez. Eu tinha aqui uma área de preservação, eu tenho aqui uma APP, se essa propriedade for anterior a julho de 2008, essa área aqui, está consolidada, está ok? Só que você tem que informar isso, que é a área de APP consolidada. E é assim. Já remete para a imagem satélite? Já remete para a imagem satélite. No sistema, já é uma imagem agora de 2000, na hora que você entrar aqui, já vai ter aqui a sua propriedade com a imagem. Lembrando que isso é uma ferramenta extremamente importante para os gestores da área ambiental, porque é o seguinte, nós temos a imagem, o Ministério, dentro de um convênio, o Ministério vai formar e ser para a gente. Imagem de 2013, 2014, 2014, 2015, 2016 e 2017. Essas imagens todas estão compradas pelo Ministério do Ambiente. E a imagem de 2008. Então, todo mundo já vai ter, daqui para frente, as imagens de 2008. Então, proprietário rural que desmatou a partir... Se eu desmatei em 2009, nós vamos saber. O proprietário que desmatou em 2009, nós vamos saber por quê? Desmatou ilegalmente, evidentemente, que eu estou falando, né, gente? Por quê? Porque nós temos a imagem de 2008 e temos a imagem de 2013. Então, é por isso que eu falo que esse cadastro em termos de inovação daqui para frente... Esse dia, eu estava conversando com o produtor rural e ele falou comigo exatamente, e é assim mesmo. Daqui para frente, isso aqui é o Big Brother, minha gente. Todo gestor municipal vai saber o que está acontecendo no seu município em termos de desmatamento. porque essas áreas estão... Essas imagens já estão... Estarão disponíveis nos próximos 5, 6 anos. Então, quem desmatar... É lógico, aí eu vou pegar... Vou dar exemplo dessa propriedade aqui. Vamos supor que essa imagem aqui é de 2013, está só para efeito de exemplo. Agora, essa imagem é de hoje. Aí, ano que vem, eu tenho essa imagem aqui e não tenho essa área aqui mais. E ele não pediu autorização para desmatar essa área. Já caiu na malha. Então, essa vai ser a lógica daqui para frente. Isso para gestão pública em termos de área... Em termos de... 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 De preservação é fantástico daqui para frente. Então, é o controle realmente... Eu já estou terminando, tá? Já estou terminando. A turma já está... Porque a gente empolga, né? A gente empolga, né? Já vou, já vou. Desculpa, desculpa. Eu não estou escutando. Obrigatoriedade de... O cardácero? Todo mundo está... Todo propriedade rural está obrigado em dois anos para fazer isso. Como é que vai ser cobrado? Oi? Como é que vai ser cobrado? Boa pergunta. Como que vai ser cobrado o carro daqui para frente? Lembrando que o carro vai ser paralelo a questão do licenciamento. Então, hoje, por exemplo, para você tirar empréstimo em banco, você precisa do licenciamento ambiental. Correto? Vai ser a mesma coisa daqui a dois anos para o carro. Você vai ter que ser o cadastro. Então, você vai ter que ser o... Você vai ter que estar cadastrado em termos de... de carro. E é lógico que qualquer documento público daqui para frente relacionado à propriedade rural, o proprietário vai ter que se cadastrar. É lógico que tem um prazo de dois anos, mas, a partir desse prazo, esse documento é... Eu sou capaz de dizer para o senhor que daqui para frente, daqui a dois, três anos, esse carro, esse cadastro vai ser quase que a mesma coisa que o registro da propriedade. Ele vai ter que andar com esse documento quase que no bolso. Qualquer coisa que ele for fazer na propriedade rural, ele vai... Prefeitura... Exatamente. Você vai ter que tirar um documento da prefeitura. Cadê o seu cadastro ambiental rural? A lógica vai ser meio igual... aquele... O ITR, por exemplo. A lógica futura vai ser essa, tá? A lógica vai ser essa. Foi o que eu disse aqui. Propriedades rurais até o... Oi? Não. Todos os proprietários estão obrigados ao carro. Todos. 100%. A única diferença é que até quatro módulos, nós, enquanto órgão ambiental, não somos obrigados a dar o apoio nem realizar esse cadastro. A partir... Até quatro módulos, se eu não estou enganado, o Estado, Federação, Estado e Município são obrigados a dar esse apoio no cadastro. Então, por exemplo, eu tenho um proprietário, um pequeno propriedade, eu tenho dez hectares na minha propriedade rural. Eu não me cadastrei. Aí você... Ele vai chegar lá no órgão ambiental e, por algum motivo, ele vai precisar de alguma coisa. Eu vou ter que cadastrar ele. Eu, evidentemente, órgão ambiental. correto? Então, a diferença é essa. Todos são obrigados. A única diferença é que até quatro... Eu estou falando quatro, tá, gente? É engraçado que eu vou falar aqui, mas não leva muito a sério o quatro como verdade absoluta, porque eu não... Realmente, eu não fico usando a minha memória para decorar números, né? Então, existe um corte... Vou melhorar. Existe um corte aonde não precisa... Você é obrigado a cadastrar, mas, de alguma maneira, você é obrigado a ter o apoio do órgão gestor, seja municipal ou estadual. Essa é a grande jogada para a gente finalizar agora, tá? Mais um minuto, tá? Porque é muito interessante isso aqui agora. Então, só continuando para finalizar aqui agora, você continua dentro da sua lógica cadastrando a sua propriedade rural. Passo a passo, uso consolidado, app hídrica, app de topo de morro, outro app, vegetação nativa, assim por diante. E aí, você consolida essa informação, você envia essa informação e você recebe o seu recibo. O que é o recibo? Basicamente, aqui não está dando para enxergar direitinho, mas, basicamente, é o que você tem de reserva, o que você tem de app consolidada, o que você tem de app não consolidada, vamos dizer assim, que é a real, e área disponível de reserva legal ou déficit de reserva legal. Então, cada propriedade vai ter lá. Eu tenho 30% de reserva legal ou eu tenho menos, ou eu tenho 10 hectares de reserva legal. Esse é o mapa da sua propriedade rural. Como que está isso hoje? Nós estamos no módulo de análise, como que está a questão do SICAR em Minas? Nós estamos no módulo de análise agora, que é o PRA, essa parte do CAR já está finalizada. Nós estávamos esperando agora só a lei estadual, que foi promulgada ontem ou hoje, e agora é mais questão de aí 10 dias no máximo para a gente arredondar só a questão do sistema nosso, ele já é lançado o CAR, que é o cadastro. depois tem o PRA, que é onde nós estamos agora, que é o módulo de análise, que é o próximo passo. Então, você apresentou lá o que tem na sua propriedade e o que eu tenho que fazer daqui para frente, que é o próximo, que é o PRA. E só para finalizar, é que, aí você, Alberto, por que ainda vocês não vão lançar, já que nós estávamos esperando a mudança da lei estadual e nós também estávamos esperando uma definição a nível federal, que é a migração do banco de dados estadual para o banco de dados federal. Eu acho que mais nos próximos 10 dias nós acertamos isso lá para o Ministério do Meio Ambiente e aí sim está lançado o cadastro aqui em Minas Gerais. É simplesmente agora a questão de rede finalizando o estadual, o Código Mineiro Estadual e mandar esses dados, migrar esses dados para o governo federal. Esse próximo passo aqui agora que é extremamente importante, definição da estratégia para os municípios, nós vamos fazer convênios com municípios interessados em fazer esse cadastro. Então, vocês perguntaram lá, até propriedades naquele corte que eu falei lá que não é obrigado o proprietário. O município, se tiver interesse em fazer, pode fazer esse cadastro. A FAENG já mostrou interesse em fazer parte disso para alguns proprietários. A FETAENG do lado daqui já mostrou interesse em algum momento conversar com a gente para a gente fazer esse cadastro junto. por que nós estávamos esperando um pouco para começar essas negociações ou agora caminhar mais nessas negociações? É porque a gente estava esperando realmente a questão da lei estadual. Sem ela, a gente não poderia dar nenhum outro passo porque ela estava diferente da federal e aí não teria sintonia porque na lei estadual anterior a PP era uma e hoje na lei federal a PP é outra, sempre falando da PP consolidada. Então, esses são os próximos passos aqui agora. são quatro módulos só para responder sua pergunta para valer mesmo agora. Até quatro módulos aí sim de alguma maneira é obrigação do órgão ambiental ou órgão gestor. Pode ser até o município. Eu queria citar esse último exemplo aqui só para acabar mesmo. Tem alguém de Santa Vitória aqui? Do município de Santa Vitória? O município de Santa Vitória de Gurinhatã eles fizeram uma parceria lá com o instituto com a TMC se eu não estou enganado e que eles mapearam todo o município já. Praticamente Santa Vitória está 100%. Vocês estão vendo esse traçado aqui? Isso já é cada fazenda do município de Santa Vitória. Já tem vários municípios tem alguns municípios em Minas que já Santa Vitória está, Piaçu está terminando, Gurinhatã está terminando, acho que Extrema também. Extrema está aqui, tem alguém do município de Extrema? Extrema também já está. Tem vários municípios fazendo convênio com o NG ou com alguns institutos já mapeando isso. Por que isso, minha gente? Isso aqui é o seguinte, você conhece aqui cada propriedade rural do seu município. Santa Vitória já vai migrar, o pessoal de Santa Vitória falou para a gente, a gente vai assinar agora um convênio com eles porque nós temos que assinar um convênio com o Estado autorizando eles a migrar esse dado para o sistema. No dia que o carro ficar pronto, efetivamente, daqui a uns dias, no dia que nós lançarmos e assim que assinar o convênio com Santa Vitória, Santa Vitória vai migrar o dado todo de uma vez do município inteiro porque eles já mapearam todo o município. Então, esse é um trabalho extremamente interessante porque você já conhece toda a realidade do seu município. Eu acho que vale a pena depois vocês entrarem em contato com Santa Vitória e o pessoal de Santa Vitória porque eles fizeram parceria extremamente interessante para isso. Para finalizar, é lógico que esse assunto, lembrando que eu dei aqui linhas gerais, esse assunto é extremamente mais, tem várias outras informações, mas nós vamos começar a divulgar daqui para frente. Estão aqui os contatos. Lembrando que esse é o primeiro contato com os municípios, depois nós vamos trazer, já até conversei com o presidente, da gente começar a conversar com essas parcerias, talvez até via associação mesmo e já arredondar isso, porque, assim, em termos de gestão de município, minha gente, só para retornar aqui, em termos de gestão territorial de município, é isso aqui, o gestor conhece na palma da mão o município dele. quem é proprietário, quem é proprietário, o que tem de reserva legal, o que tem de APP e se ele for um pouquinho mais além, o que ele tem de uso, potencialidades e o que ele tem já consolidado em termos de atividades agrícolas. Então, isso aqui, em termos de gestão pública, eu acho que é o grande avanço, aí para finalizar realmente agora, em termos de gestão ambiental e gestão pública, esse é o grande avanço daqui para frente. Você vai entender o seu município daqui para frente e você vai entender e direcionar a política pública, evidentemente. Se o meu município for receptor ou está com déficit muito grande ambiental, política para recuperação ambiental. Se o meu município é um receptor, não necessariamente eu preciso de autorizar desmate naquele município, eu praticamente, muito pelo contrário, eu vou incentivar que não desmate nada. mas ao mesmo tempo que ele receba a incentiva econômica daquele município porque ele tem um aumento ou ele tem uma área maior de preservação permanente. Minha gente, basicamente é isso. Desculpa o tempo aí, mas é porque esse assunto é extremamente interessante e estão aí os contatos.